criando emprego para jovens, principalmente o primeiro emprego. Afinal, Sindica do Colo acreditava que a força estava nos jovens que não conheceram a realidade da guerra e estavam a ver o mundo com os olhos completamente novos. Fim de citação. Filho, pai, marido e irmão carinhoso tinham uma grande paixão pela família e deixa muitas saudades. A homenagem vai ser feita em Kinshasa, Londres e começa aqui em Luanda. Vamos emitir da Igreja de São Joaquim uma missa que poderá acompanhar pelo nosso canal ou então pelo YouTube em qualquer parte do mundo onde quiser prestar a sua homenagem a este que foi um dos fundadores da ZAP e membro do seu Conselho de Administração e Órgãos Sociais. Começamos com uma atuação que é feita aqui nos ZAP Estúdios por causa da pandemia que todos estamos a viver para evitar o ajuntamento e para garantir o distanciamento social e físico. Sandra Cordeiro canta La Voce di Maria De Roberta Torres e Paolo Bissoni La Voce di Maria Sempre de più nel cuore di Gesù Le mani de Maria Le mani de Maria Sopra l'anima mia Santa benedizion La sua protezione Sopra l'anima mia Sopra l'anima mia La voce di Maria La voce di Maria Le mani di Maria Il sol sorriso dolce Che ci va cantare Sei la mamma mia Il sol sorriso dolce Che ci va cantare L'anima mia Dentro l'anima mia Scavando drito nel cuore Con gelo e gelo e se lo porta via L'amore de Maria Dolce poesia Che sussurra al cuore Sempre di più Il nome di Gesù Lo sguardo di Maria Dentro l'anima mia La sua tenere Si spende da bellezza Immensi da armonia La voce di Maria Lo sguardo di Maria Il suo sorriso dolce Si chi va a cantare Si la mamma mia Gli occhi di Maria Dentro l'anima mia Scavando drito nel cuore Scoglie nel cielo Lui se lo porta via L'amore de Maria Dolce poesia Che sussurra al cuore La voce di Maria La voce di Maria Lo sguardo di Maria Il suo sorriso dolce Que ti va a cantare Si la mamma mia Ouvimos, então, Sandra Cordeiro Com o tema La voce di Maria Uma composição de Roberta Torresi E Paolo Bissoni Estamos agora já a ver imagens Da Igreja de São Joaquim Na Praia do Bispo Em Luanda Onde o cónugo Apolónio Vai proferir a missa Em memória De Sindica do Colo Vamos recordar Que vamos ter esta homenagem Em direto De três pontos do Globo Luanda Quinchassa E Londres Nós devolvamos em nós Vendo o irmão que morreu A procura do teu rosto Para o amor da Padre Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bem-vindo, seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Irmãs e irmãos Para celebrarmos dignamente Os santos mistérios Reconheçamos Reconheçamos os nossos pecados Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus todo Deus todo poderoso E a voz de irmãos Que eu erguei muitas vezes Por pensamentos e palavras A atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos santos E a voz de irmãos E o mesmo que eu erguei Que eu erguei Que eu erguei a Deus Nosso Senhor Deus todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Amém. 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 Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces. E recebei nas alegrias eternas o nosso irmão Sindica do Colô. Vós que o criastes à vossa imagem e pelo batismo o fizestes vosso filho adotivo, tornai-o participante, da vossa herança no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. podemos nos sentar e escutar a palavra de Deus. para nós. Vamos lá. Pemba. 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 Amém. 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 Ouve, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atende-me. A vossa face, Senhor, eu procuro. Não escondais de mim o vaso rosto. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor. Na terra dos vivos. Confia no Senhor e ser forte. Tem coragem e confia no Senhor. Tem coragem e confia no Senhor. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor. Amém. 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 Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, Glória a Vós Senhor. Naquele tempo, Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Marta respondeu, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta. Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Glória a Vós Senhor Palavra da Salvação 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 Meus irmãos, queridos familiares, a hora e o dia que nos reúne aqui, hoje, é muito singular e significativo, quer como família, quer como igreja, membros de uma família de batizados em Cristo, que hoje se reúne para juntos, para junto do altar de Deus, encomendar a alma do seu ente querido, que em vida se chamou Sindicato Coló, alguém que passou por este mundo entre nós e também acreditou no poder de Deus e vezes sem conta olhou para a cruz de Jesus e nela esperou encontrar a salvação. Muitos de nós fomos testemunhas de como ele era temente a Deus e como não salientar o quanto ele buscava o Senhor de coração sincero e quis unir a sua vida na companhia da sua esposa junto do altar para receber a bênção do Senhor da cruz no dia do seu matrimónio. como cristãos inseparáveis da cruz, a nossa esperança está mesmo no Senhor, que nos prometeu a ressurreição depois da morte. como escutamos na primeira leitura, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. nós acreditamos que o nosso irmão ao último suspiro elevou-se aos braços do seu Deus, que sempre o amou desde o início da sua existência no ventre de sua mãe. assim, como nos diz a Bíblia Sagrada, no livro da profecia de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que fosses formado no seio materno, eu já te conhecia. isso mostra como é o amor de Deus para cada um de nós, Deus nos tem bem presente nos seus planos de amor, ninguém vem a este mundo como ninguém sai dele que não esteja na permissão de Deus, Jesus chegou a dizer aos seus discípulos, os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, versículo 30. Isto quer dizer que nenhum fio de cabelo cai sem o seu consentimento. Como nos diz Jesus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 18, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. As criaturas mais belas de Deus é o homem e a mulher, somos nós. O homem criado a sua imagem e semelhança. Cristo veio a este mundo para nos transmitir o amor do Pai. com um novo projeto de amor, confirmado no meio do sofrimento, da dor, da morte e da ressurreição. Para nós, os cristãos, a morte é apenas uma passagem para a eternidade com Deus. O apóstolo São Paulo é claro ao nos dizer que seremos arrebatados para irmos ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus define-se como sendo a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículos 25 a 26. A vontade do Pai é dar a vida eterna aos seus filhos e filhas. Jesus é nosso salvador e não nossa condenação. Ele não quer perder ninguém. Quer que todos ressuscitem e brilhem no seu reino de amor. Minhas irmãs, meus irmãos, o dia é de dor, de consternação, mas também de esperança porque acreditamos no Senhor. Sabemos que não deixará a perder tudo quanto o nosso irmão realizou neste mundo por amor a sua dedicação à arte, ao belo, aquilo que na verdade dignificou a sua África, a África que ele muito amou. Sindicato do Colô, jovem promissor, homem de fé e aqui estamos precisamente para exaltar esta fé que ele que ele conservou no seu Senhor, no seu Deus, ao qual agora tem precisamente o seu repouso garantido. Deus, como pecadores que somos, Deus nos deu a oportunidade de nos converter e arrependermos-nos dos nossos pecados e com essa atitude humilde, esperar pelo perdão de Deus e alcançar a salvação eterna. Estamos bem lembrados quando Jesus, confrontado pelos doutores da lei, diante da mulher adúltera, sujeita a ser apedrejada, aqueles homens enfurecidos perguntavam a Jesus Então o que é que pensas? Deve ser apedrejada ou não? Jesus perguntou-lhes, quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. E diz a Sagrada Escritura que começaram a retirar-se a partir dos mais velhos. Todos, todos se retiraram e Jesus ficou apenas com aquela mulher e perguntou Ninguém te condenou, mulher, ninguém me condenou. Então, vai e não voltes a pecar. Jesus salvou aquela mulher. A nossa salvação está garantida pelo Senhor e não pelos homens. A nossa salvação está garantida pelo Senhor e não pelos homens. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, confiemos no Senhor. Nele está a nossa salvação, a garantia da nossa felicidade. Que Deus conceda o eterno descanso ao nosso irmão Sindicato Coló. Deus lhe conceda um cantinho no céu, onde poderá continuar, precisamente, a realizar a sua obra de arte. A felicidade, a beleza, o que realmente enobrece a alma, a alma de todos nós. Que a sua alma, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. E peço uma forte salva de palmas para o Sindicato. Aplausos. 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 De pé, irmãos. Irmãos, unidos na mesma fé, oremos ao Senhor pelo nosso irmão defunto, que hoje vai a enterrar, Sindicato Coló. Pela igreja, pela paz do mundo e pela nossa salvação, dizendo com toda confiança, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que confirme todo o povo cristão na unidade da fé e na esperança da vida gloriosa de Cristo, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que em toda a terra, livre os homens dos horrores da fome, da violência e da guerra, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que manifeste a sua misericórdia aos nossos irmãos sem lar, sem pão ou sem trabalho, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que receba, na companhia dos santos, o nosso irmão Sindicato, para que recebeu pelo batismo o gênio da vida eterna, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Senhor, nós vos pedimos que a nossa oração seja proveitosa às almas de todos os vossos servos e servas, especialmente pelo vosso servo, o Sindicato do Colô. Purificai-as de todos os seus pecados e fazeias participar na plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Olhe-nos para as flores, como veste em ser igual. Olhe-nos para as flores, como veste em ser igual. O que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sim, Deus convosco na humanidade do Espírito Santo. Deus convosco na sombra, como veste em ser igual. Amém. 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 Porém, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, que na vossa imensa bondade quisestes dar à vossa Igreja este sacrifício como remédio perfeito para toda a humanidade, aceitai benignamente a oblação que vos apresentamos pelo vosso servo sindicato Coló e concedei-lhe a salvação eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do nosso coração. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em Vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, o céu e a terra. Oh, canta, vossa glória. Oh, saca das alturas. Oh, canta, vossa glória. Oh, canta, vossa glória. Oh, canta, vossa glória. O salão da exalteça Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santo, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e tornaia perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Filomeno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso servo, Sindicato do Coló, a quem hoje chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que passam pelo nosso pensamento, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenda a misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Castíssimo Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Joaquim, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Unidos num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, intermedia-nos, perdoai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós provarmos a quem nos temos pedido, e não cresceste a internação, mas a internação. Livrei-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai e na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou rico e creio em minha morada, mas eu não sou colado na seleção. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quero pedir que se apresentem diante do altar apenas as pessoas que habitualmente comungam e que se encontram em estado de graça. Amém. 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 sagrado, fazei que o nosso irmão Sindicato Coló, liberto dos laços da morte, tome parte na alegria da ressurreição do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Em nome da família do Sindicato, quero agradecer a todos que vocês, todos vocês que conseguiram estar aqui para dar um último homenagem ao nosso irmão. Então, acabamos de perder o irmão, mas acredito que ganhamos uma estrela lá em cima, que vai continuar a iluminar o nosso coração. Não tem muita palavra, todos que conheceram o Sindicato sabem como ele era. O senhor padre acabou de falar, uma pequena parte do Sindicato, agradeço a Deus, de ter a honra. de poder conviver com o Sindicato e acredito que todos que conviveram com o Sindicato guardaram um pedaço da pessoa dele. Uma semente, sequer um conselho, sequer uma orientação, sequer a simples maneira que ele estava. muito obrigado e desculpa pela emoção. O senhor esteja convosco. O senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Terminou assim a missa em Luanda, estivemos a fazer a transmissão da Igreja de São Joaquim, de recordar que daqui a pouco iremos até Quinchassa e depois mais tarde ainda iremos também fazer a transmissão de Londres no Reino Unido, onde será enterrado o Sindica do Colo. Mas isto mais logo nós continuaremos com esta emissão de seguida. Vamos ter nos estúdios mais uma atuação de Sandra Cordeiro. Sandra Cordeiro vai interpretar um tema de Priscila Alcântara e aqui é uma pausa que eu gostaria de dizer para que todos que nos acompanham ficarem atentos a este tema. O tema é girassol e para este momento é importante nós ficarmos atentos à letra, à mensagem que este tema nos transmite neste momento de tristeza e de despedida de alguém que nos é muito importante, que é importante não só para Angola, para o Congo, para a África e claro está para a família e amigos. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas por escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado em meus avós Eu quero ser curado e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra mim Me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas por escuro e de costas por escuro e de frente pra luz Que eu seja todo dia como um girassol De costas por escuro e de costas por escuro e de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer Estivemos então com Sandra Cordeiro aqui a interpretar o tema girassol da brasileira Priscila Alcântara Como eu disse, um tema bastante forte que dá para refletir Principalmente em situações como esta da perda de alguém bem próximo Esta é uma emissão especial das Ezequias Fúnebres de Sindica do Colo Nós tivemos há pouco com a missa diretamente de Luanda Daqui a pouco vamos também para Kinshasa E agora em representação da família Temos o primo de Sindica do Colo Filho do irmão mais novo do pai de Sindica É o senhor Dibaia Que vai deixar aqui uma mensagem para a família Vamos então ouvir Um coração em or A cessé de batre A morte é venu como um voleur Nos arrachando Sindica Nós pleuramos Nos frères partidos O Senhor a dado E ele a repris Que o nome de l'Eternel Sois béni Malgris a dolor que a brisé nos cœurs Nós nos pliamos A sua soberanidade A morte não é uma fim Ela é uma renaissance Em um mundo de paz E de sérénidade Sindica Tu étais nosso baúba Tu avais tant de projet E de ambições Tu as escolhido o bom combate Tu as guardado a fé E tu as terminado a sua corrida Acabamos de perder O nosso imbondeiro E que ao nosso revoir Nós não te oublierão jamais Descansa em paz Então foi o Senhor de Ibaia Primo de Sindica do Colo Filho do irmão Mais novo Do pai de Sindica Aqui com uma mensagem Bem sentida Em duas línguas Falou em francês Não nos podemos esquecer Que Sindica do Colo É natural de Kinshasa República Democrática do Congo E que depois Também falou em português Pois bem Como já dissemos Esta homenagem Está a ser feita Em três países Angola Congo Democrático E Reino Unido Daqui a pouco Reino Unido Estava eu a dizer Daqui a pouco Iremos para a República Democrática do Congo A cerimónia será No Museu Nacional Da República Democrática do Congo Em Kinshasa Mas antes Ficaremos com mais Uma excelente interpretação De Sandra Cordeiro Em mais um tema Desta feita Um tema que marca A vida do casal do colo Stand by me É cantado originalmente Por Ben E. King E que teve ao longo Da sua história Várias interpretações Vamos então ver Sandra Cordeiro Com o tema Stand by me Onde está a ser A ser Onde está a ser E a terra é escura e a luna é a única luz que nós vamos ver. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just so long as you stand, stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky thou wilt look upon, should tumble and fall. Or the mountain should crumble to the sea. I won't cry. I won't cry. Oh, I won't shed a tear. Just so long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, always stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Bom dia, junto-me também a esta emissão que começou coladinho às nove da manhã das iséquias fúnebres de Sindica Dom Colo. Começamos em Luanda com uma missa celebrada pelo Cónigo Jorge Ajuda. Tivemos a missa celebrada na paróquia de São Joaquim, que foi a paróquia na praia do Bispo pelo Cónigo Teó. E a qualquer momento vamos então fazer ligação com Kinshasa, terra natal de Sindica Dom Colo. Acabamos de ouvir mais uma interpretação de Sandra Cordeiro. E estas músicas que nesta altura, pelo significado, pela letra, acabam também por ser um aconchego ao coração de todos que desde o início desta emissão acompanham. Mais lá para a frente vamos também a Londres. Vai ser uma missão então repartida entre Angola, Luanda, Kinshasa, Congo, terra natal e também Londres, onde depois vamos então terminar levando Sindica Dom Colo à última morada. Eu me chamo Sindica. Sindica Dom Colo nasceu em 1972 no antigo Zaire, a atual República Democrática do Congo. Quando nasceu, o seu país passava por um fenómeno cultural. Todos tinham de ter um nome africano. E o seu pai, o Guiustan Dom Colo Sanu, decidiu nomeá-lo Sindica. Sindica é um nome de Kikongo. Quando eu era pequeno, meus amigos, meus grandes coisins, compreendiam o envio, no sentido de que o pequeno envia-lhe para procurar o coca. E finalmente, depois, o meu pai disse que o envio é Emmanuel, o envio de Deus. E lá dizemos, a perspectiva vai mudar. Formou-se em economia, comércio e línguas estrangeiras em Paris, a capital francesa. Seguiu às pegadas do seu pai, o Guiustan Dom Colo Sanu, que foi um dos primeiros negros a criar um banco na África Subsaariana. A partir de 2001, Sindica Dom Colo tomou conta dos negócios da família, que incluíam dezenas de empresas ligadas a vários setores, desde a banca ao imobiliário, passando pelos seguros, pela extração mineira e pecuária. Sindica Dom Colo também investiu em Angola, em setores como a indústria cimenteira, o setor das vidas, só para citar alguns, gerando inúmeros empregos. Considerava-se um investidor apaixonado pela arte, uma paixão que desabruxou quando o Sindica era novo, influenciado pelo pai, que era um grande entusiasta das artes africanas, e pela mãe, que sempre o levava a visitar museus. Aos 15 anos, Sindica Dom Colo decidiu começar a colecionar, mas foi em 2003 que instituiu em Luanda a coleção de arte da Fundação que leva o seu nome, que é composta por mais de 3 mil obras, entre pinturas, gravuras, fotografias, vídeos e instalações, a da autoria de 90 artistas de mais de 25 países. O próprio Sindica Dom Colo escolhia criteriosamente as obras para sua coleção. Sindica defendia a necessidade de se criar uma interconexão entre a obra e o observador. Sindica privilegiava os artistas que conseguissem tratar uma questão, seja ela intelectual, estética, social ou moral, com uma verdadeira elegância. Sindica era também conhecido pela sua preocupação com a dinamização da cena cultural e artística em África, continente que sonhava colocar no Circuito Internacional das Artes. Do ponto de vista artístico, um legado que fica de Sindica Dom Colo é a luta para repatriar artes que tinham sido levadas de museus angolanos para coleções estrangeiras. Nesta empreitada, por meios próprios, Sindica recuperou mais de duas dezenas de obras de grande valor para Angola. Vamos então, está tudo preparado, vamos então fazer ligação ao Congo. O mestre de cerimónias é Cristian Luzacueno e é quem vai fazer então toda a apresentação da cerimónia que vai acontecer no Museu Nacional da República Democrática do Congo. É para lá que vamos. O mestre de cerimónias é a estação de que vai acontecer, Amém. 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 Merci. Le syndicat de Colos était né en mars 1972. Il nous a quittés à l'âge de 48 ans. Au long de cette journée, nous allons entendre des chants qu'il aurait lui-même choisis. Amazing Grass, Alleluia, Unforgettable, il nous sera difficile de l'oublier. Mais ou à mort, nous sera chanté après Alexia Ouakou par Loko Akanza, qui se demande encore où est Syndica dans sa chanson Wapio. Syndica, c'est notre ami Moninganabiso. Le nôtre qui sera toujours là, notre ami est parti, mais notre ami sera toujours là à Luanda, à Kinshasa, à Londres. Partout où il vivait, partout où étaient les siens, il était. On reparlera de sa générosité dans les différents messages, de sa bonté de lui, dans les différents messages. Message de la famille, message des amis, mais aussi des messages des officiels. Vous savez que Syndica était ou avait une stature et carrure internationale. Nous écouterons donc le message du président Joao Dos Santos. Pour commencer, ensuite, nous aurons le message du président Félix-Antoine Chisekedi de la République démocratique du Congo. Suivra le message du président de Guinée-Bissau, du président Denis Sasungueso du Congo-Brazzaville. On terminera par le message du Premier ministre du Cap-Vert. Ils ont tous tenu à être présents, ils ont tous tenu aujourd'hui à témoigner de ce qu'était Syndica Docolo. Collectionneur d'art, fervent, amateur, défenseur de la liberté. Le syndical Docolo sera aussi rendu tel qu'il était par ses neveux, Denzolantima, et par son cousin Alain-Henri, Suanga-Yengo. Avant le dernier hommage, l'homélie, par notre grand frère, celui qui a montré la voie à de nombreux de ses petits frères, dont Syndica, ce sera après Londres, Londres que nous tenons tous à suivre ici en direct. Le message sera lu par Olivier Kamitatou et Tsu, venu pour l'occasion aujourd'hui. Mais avant de démarrer tout ça, avant d'aller à Londres, je voudrais, puisque l'Owanda a cédé l'antenne sur Zagopibo à Kinshasa, puisque l'Angola a cédé l'antenne à la République Démocratique du Congo, puisque de tous ses pays syndicats. Et je voudrais que nous rendions honneur à sa nation. Et je demande encore à la chorale Luc Gilon de nous chanter l'hymne national de la République Démocratique du Congo. Je vous demande pour cela de vous tenir debout. Merci. Musique 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 Chère Isabelle, je voudrais vous exprimer à toi, aux enfants, à maman Anne de Pologne, et à toute la famille d'Ocolo, mes condoléances les plus attristés. Et en ce jour où mon jeune frère syndicat d'Ocolo va être porté en terre, j'aimerais vous assurer de toute ma sympathie, toute ma compassion. Musique En effet, sa mort a été un coup dur pour nous tous. Musique 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 a través de você, sua família, a través de seus filhos, que nós temos agora o dobro de seguir, de encarver, de assister aos precisos. Em todo caso, eu quero te assurar de toda a minha infância e da pena neste dia que nós temos que portar na última hora. Veuillez receber a benediction divina car só, neste momento, Deus pode dar a consolación necessária a toda a família dobro. Que sua alma repose em paz a través de seu Criador. Adiós, Sindicato Colón. Adiós, queridos irmãos. A República Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Acabamos de acompanhar a mensagem de condolências a toda a família do presidente da República Democrática do Congo. Vamos continuar em Kinshasa. Do presidente Tchisekedi, ele irá o mensagem de sua excelência José Eduardo dos Santos, puis do presidente da Guiné-Bissau à sua excelência Umaru Mbalo, do presidente da República do Congo à sua excelência Sassun Gueso, e do primeiro-ministro do CAVER, o Dr. José Ulisses de Pina, Coreia e Silva. Excelentíssima Sra. Isabel dos Santos e Família, é com profundo pesar que venho por este meio, em meu nome pessoal e em nome do povo da Guiné-Bissau, expressar toda a minha solidariedade à vossa nobre família neste momento de dor e tristeza. As nossas sinceras condolências pelo desaparecimento físico do nosso saudoso Sindica do Colo, vosso amado marido, pai, irmão e filho. Um jovem distinto, um cidadão, humanista e um grande volto da cultura, cuja ausência tornará a África órfã de um dos seus filhos mais destacados. Pelos laços históricos e de irmandade que unem a Guiné-Bissau e Angola, não poderíamos deixar de prestar esta última homenagem a este jovem que marcou de forma singular a nossa nova geração de africanos. Creia-me que a República Democrática do Congo perdeu um filho, Angola perdeu um filho, mas também a Guiné-Bissau e todo o continente africano perdeu um filho. Uma partida tão prematura é sempre uma dor difícil de superar para todos nós. Que irão aceitar, cara Isabel e toda a família enlutada, a expressão de todo o nosso pesar, mas também de toda a nossa solidariedade por este acontecimento trágico, com o nosso profundo pesar. General, Umaro Sissoko Embalou, Presidente da República da Guiné-Bissau. A Sra. Isabel dos Santos e Família foi com profunda consternação e com um sentimento de vincado pesar que tomei conhecimento do desaparecimento prematuro do Sr. Sindica do Colo. Nesta hora difícil para toda a família, venho manifestar a minha tristeza e partilhar do vosso sofrimento pela perda daquele que foi, no decurso da sua ação cívica, um valioso contribuinte para a arte e cultura africana. Em meu nome pessoal e em nome do Governo de Cabo Verde, gostaria de exprimir a minha profunda simpatia, apoio e solidariedade nesta hora de grande dor e tristeza à toda a família enlutada. Queira, Sra. Isabel, receber os meus pésames e sentidas condolências. Com os melhores cumprimentos e estima, José Ulisses de Pina, Correia e Silva, Primeiro Ministro de Cabo Verde. Acabamos então de acompanhar as mensagens oficiais do Presidente da Guiné-Bissau e também do Primeiro Ministro de Cabo Verde. Vamos continuar agora e uma vez mais vamos a Kinshasa. A Guiné-Bissau e também do Primeiro Ministro. Então, voltar ao Congo, aonde neste momento, a Kinshasa, aonde neste momento estão a decorrer algumas imagens, temos já para ver, agora dizia eu, neste momento estão a decorrer então as iséquias fúnebres. Começamos em Luanda com uma missa, agora neste momento e a qualquer momento vamos voltar a Kinshasa e depois vamos então a Londres, aonde vamos acompanhar o final desta emissão com a sepultura de Síndica do Colo. Recordar que a Síndica do Colo nasceu em Kinshasa a 16 de março de 1972 faleceu a 29 de outubro de 2020 aos 48 anos de idade no Dubai. Vamos então esperar que a qualquer momento voltemos a poder ligar-nos em direto a Kinshasa. E enquanto não temos essas imagens de Kinshasa nunca é demais partilhar o legado deste homem, deste pai, deste empresário, deste homem de cultura. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E perseguimos. E agora sim, já temos condições de voltar a emissão aqui em Chaça. A CIDADE NO BRASIL 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 E o primeiro emprego para eles Com essas coisas novas Que eram mais o espírito dessa juventude Para trabalhar e fazer uma Angola renovada Crescer e crescer no mundo E implementar-se no mundo Era aquilo que a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso, com o empreendedorismo Com a inovação Com a criação de empregos Principalmente para os jovens E primeiro emprego A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algumas imagens daquilo que ele fez No nosso país Um atraso ao apanhar um avião Que seguia em direção ao Brasil Fez Sindicato Colo Descobrir pela primeira vez Angola Em 1999 O jovem congolês Aos 27 anos Viria a estabelecer Um laço inseparável com o país Tendo lançado e fixado As primeiras pedras fundamentais Para o desenvolvimento de Angola Apostas nas telecomunicações Na indústria das bebidas Do cimento e da energia São alguns dos setores Que fizeram do licenciado Em economia, comércio E línguas estrangeiras Na universidade francesa Pierre E Marie Currier Um empresário com protagonismo E visão global Enquanto empreendedor Sindicato Colo Participou no surgimento de marcas Que se estabeleceram nos mercados Nacional e internacional E se tornaram referência Como a ZAP E a Sociedade de Distribuição De Bebidas de Angola Também conhecida como Sodiba Tendo também passado Pelos Conselhos de Administração Da Cimenteira Nova Simangola Da Amor e Energia E da Joalharia de Grisogono Investimentos de milhões de Coanzas Que ao longo de mais de 5 anos Já criaram milhares De postos de trabalho E trouxeram para Angola Dezenas de investidores estrangeiros Sucesso nos negócios Cujo segredo para o empresário Nascido na República Democrática do Congo Passava por não pensar no dinheiro Mas sim em ter uma visão criativa Nas próximas décadas No legado deixado por Sindicato Colo Permanece um laço inseparável Que vai continuar a unir pessoas Abrir novos caminhos E criar oportunidades Entre o continente africano E o resto do mundo Formado em Economia, Comércio e Línguas Estrangeiras em Paris Vamos voltar agora a Kinshasa E a tudo o que está a acontecer Música 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 Obrigado. ...prática do Congo. Dizia eu, estamos então em Kinshasa, a partir do Museu Nacional da República Democrática do Congo. Parece-me que sim, que agora já conseguimos ouvir. O souvenir do teu amor incondicional surpasse na identidade desta doença. Lors da nossa última conversa, tu me disse... ...recordar que chove em Kinshasa e às vezes esses problemas técnicos são provocados pela chuva. Logo que for possível, vamos voltar então em direto para acompanhar toda a cerimónia que está a acontecer em Kinshasa no Museu da República Democrática do Congo. É, de recordar que a Síndica do Colo nasceu na República Democrática do Congo e por isso esta grande homenagem que também se faz em Kinshasa. Era um grande colecionador de arte e parece que já temos áudio e agora sim eu ia falar da parte da arte da Síndica do Colo, mas já temos áudio, por isso podemos voltar então para Kinshasa, para o Museu Nacional da República Democrática do Congo. Vamos então ouvir... ... ... Nós guardarmos em nós uma parte de você que nós heriramos. É muito difícil de te dizer o revo. Tondele ngwa kasi uendabote. Eu vou lirar os meus irmãos que representam o seu combate. Nós podemos construir em 50 anos um país parecido em Afrique. Nós devemos aprender a aimar nosso país e nos batmos e endurecer de sacrifício para a amor de nossos filhos. Eu quero que todos os que se sentem congolais soient touchados por esse mensagem. É muito importante. Nós não salvamos o Congo que quando nós vamos compreender e aceitar que se merece o Congo. Se merece o país do leite e do miel. Se merece ser congolais. Dignes e fortes. São os meus irmãos que ele a pronunciado na marcha do 30 juízo 2019 com os Congolais debout. Ele teve uma passion e um amor forte para o Congo. Esse amor me inspire a ser um melhor cidadão, de a mesma maneira que ele inspirou toda uma geração a prender seu avenido em mãos. Seu combate não morrerá. Seu combate não, eu vou tentar aplicar suas valores e sua intérpreté ao longo de minha vida. Obrigado. Oivo que ele finalmente surgiu, o cirurglamento é uma palavra importante. importante auprès des siens. À través de ses discours, ses actes, son comportement, un envoyé, celui qui incite au changement, celui qui propage un message utile à l'humanité. Mon oncle, syndicat de Colo, l'envoyé, portait donc bien son nom. Il ne fallait pas le connaître personnellement pour avoir été impacté par son message. Il était à la fois un guide, mais aussi un véritable acteur du changement, à travers tous ses idéaux, tant dans l'art que pour son continent. Le fait d'être un homme d'affaires international ne l'a pas empêché d'être une figure paternelle pour chacun d'entre nous, ses fils, filles, neveux, nièces, ainsi que tous ceux qui le considéraient comme un père. Il nous a permis de voir à quel point le monde est grand et combien nous avons tous une responsabilité à endosser afin d'assurer la dignité et l'intégrité de tous, qu'on voulait ou pas. Dire au revoir n'est jamais une chose facile, mais de là-haut, je sais que tu reposes en paix. Car tes discours, tes actes, ton comportement nous ont été utiles. Tout ce que nous croyons posséder ne nous est jamais que prêté par Dieu pour un temps. Tu as été l'envoyé de Dieu, voici qu'il t'a repris. À jamais, nous le louerons pour ta vie. Merci pour ce message. Avant la messe qui sera dite ici, je demande à Mgr Kisonga de venir lire le message du cardinal Mgr Mbongo. Mgr Kisonga Mgr 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 Obrigado. Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, chers membres de la famille de M. Syndica Dokulu, frères et sœurs dans le Seigneur, son éminence Frédorin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, me charge de transmettre son message de soutien et de réconfort à la famille de M. Syndica Dokulu et à toutes les personnes éprouvées par son décès. Il est rentré hier d'un long voyage, visite pastoral à Beaumont. Il voulait venir personnellement, mais un empêchement des dernières minutes ne lui a empêché. Fuis-tu le cas, il est de cœur avec nous en ce moment. C'est pourquoi il me confie son message dont voici la teneur. Mesdames et Messieurs, frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la mort inopinée de M. Syndica Dokulu. C'est vraiment pénible, les circonstances de sa mort. Aggravant encore la douleur, il est mort lors d'une activité qu'il aimait et qui lui a procuré beaucoup de joie, le plongeon sous-marin. Cette fois-ci, il plongeait pour ne plus ressortir. Il est entré dans la joie éternelle. A la figure des syndicats Dokulu seront rattachés beaucoup de valeurs, principalement une vie de foi. Issue d'une famille catholique, tout le monde le reconnaît à sa personne une foi manifestée dans laquelle il a élevé ses enfants. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté attaché aux valeurs catholiques de base. Je sais, je salue en lui la fidélité de sa foi. Un amour pour la patrie. Il avait un grand amour pour la patrie. Aussi bien l'Angola que la RD Congo. Il voulait que tout aille bien pour tous. Et il était prêt à apporter sa contribution. Que son vœu le plus profond de voir son pays aller de l'avant puisse réaliser par son effort. Le sens de l'amitié et de famille. Il était un véritable ami et un bon père de famille. Il avait sa famille et se faisait facilement l'ami de tous. Fournir l'effort d'incarner toutes ses vertus constituerait une bonne manière de l'immortaliser. Mesdames et messieurs, à vos qualités et titres respectifs, Chers membres de la famille et messieurs syndicats d'Ocolos, Frères et sœurs dans le Seigneur, Je voudrais exprimer ma compassion priante à toute la famille et à toutes les personnes éprouvées par son décès. Je sais qu'à l'occasion du 40e jour, une messe de souffrage sera organisée à la cathédrale en son honneur. Dans la prière, je formule le vœu que, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Dieu l'accueille dans sa félicité éternelle et console toute sa famille et tous ses proches. Aux uns et aux autres, je présente mes condoléances chrétiennes les plus immis. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons maintenant assister à la messe. La messe, elle va se tenir sur l'autre podium, messe pour syndicats d'Ocolos. Après la messe, nous aurons d'autres messages. Et je vous rappelle que nous suivrons en direct de Westminster, London, les funérailles de syndicats d'Ocolos. Olivier Kamitatou nous lira l'Omélie. Et Alexia Waku et Lokwa Kanza chanteront des chants dont syndicats tenaient beaucoup. Nous écouterons aussi le message de la famille, lu par Alain-Henri Suanga-Yengo, et le message de sa fille, Marie-Lise Loussakoueno, lu par son père Francis. Place maintenant à la messe. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Frères et sœurs, il vous plaise de vous lever pour qu'on commence ensemble cette Eucharistie dans le respect de notre Seigneur Jésus-Christ. Amém. Amém. A notre frère, accorde au Seigneur le repos éternel, que brille à ses yeux la lumière sans éluain. Mães e filhos, nós somos reunidos em seu lugar, no nome do Pai, do Fundo e do Seat. A graça de Jesus, nosso Senhor, a amor do Senhor da Pai, e a comunidade dos Jesus de Deus. A nossa causa, seja sempre com você. Amém. 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 Le Seigneur soit avec vous. Amém. 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 Nous lisons du 13ème au 18ème verset. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Não é preciso que vocês sejam abatidos como os outros que não têm esperança. Jesus, nós nos cumpríamos, é morto e ressuscitado. De mesmo nós nos cumpríamos, os que se sentem dormindo, Deus, por causa de Jesus, os ameaça com seu Filho. Assim, nós serão para sempre com o Senhor. Retenem o que eu já disse, e vocês, os uns aos outros. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Amém. 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 A vida brilhosa se ama o reconto. A vida brilhosa. A vida brilhosa. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Au 25e chapitre du 31e au 46e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez les bénis de mon père. Recevez un héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Non, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Mes frères, mes sœurs, Il est évident que nous sommes réunis en ces lieux pour exprimer notre amitié, pour dire nos adieux pour faire un dernier hommage à celui que nous avons tous chéri, que nous avons connu d'une manière ou d'une autre, celui avec qui nous avons partagé notre expérience de la vie sur cette terre des hommes en quelques circonstances. C'est celui-là, syndicat de Polo, qui vient de nous quitter atrocement et qui laisse dans nos cœurs ces traces délébiles de la circonstance de sa mort. Oui, c'est la mort qui nous réunit. Oui, nous pleurons à notre chair. Mais l'Eucharistie que nous célébrons n'est pas célébrer pour la mort ne célébre pas la mort. Nous célébrons par cette célébration la vie. C'est la vie que nous célébrons. Oui, mes frères, mes sœurs, comme je l'ai dit en guise des productions de cette Eucharistie, au-delà de cette douleur qui nous accable, de cette peine qui nous attrisse, il y a l'espérance en la résurrection qui nous console. Et en s'élèvant cette vie, nous s'élèvons notre foi à la résurrection de la mort, à la résurrection de la mort. Oui, c'est la vie que nous célébrons. Pas cette vie qui nous voit en ce moment, pas cette vie qui nous réjouit sur cette terre des hommes, mais cette vie qui nous attend au-delà de la vie. Cette vie qui nous attend quand nous traverserons le fleuve de la mort. Cette vie qui nous attend dans les cieux. Cette vie que nous aurons tous à embrasser. Cette vie promise après la résurrection par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette vie qui voit vivre notre frère syndicat de Colo parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru en la résurrection des morts. Ces fervents croyants, ces pratiquants catholiques qui nous a tous marqués par sa générosité, par sa manière de vivre, sa manière d'être, sa manière de considérer l'autre, son semblable. Oui, il est en train de vivre. Il est en train de vivre, mes frères, mes sœurs, parce que, croyant la résurrection à son Dieu, notre frère syndicat de Colo a su, en sa manière, mettre en pratique ce que nous venons d'entendre à travers l'évangile que le diacre vient de nous lire. « Maître, en quel moment sommes-nous venus te voir parce que nous n'en avons pas souvenance ? » Et au maître de répondre chaque fois que vous l'avez fait à un coup petit, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est en ce moment-là que vous êtes venus à moi pour exprimer la générosité du cœur en l'honneur de Dieu qui a placé en vous ses désirs de vous approcher de l'autre, ses désirs de partager votre bonheur avec l'autre. Ces textes, mes frères, mes sœurs, je l'ai choisi pour la simple et bonne raison que je me suis dit que cet homme que nous pleurons, c'est lui qui nous réunit aujourd'hui en sa manière à incarner ce vertu évangélique exprimé dans ce texte, à entendre les témoignages prononcés sur sa personne. Pour peu que j'ai eu à écouter ces quelques interventions à travers les ondes de la radio au Capi, si ma mémoire ne me trahit pas, je me suis dit en lui s'incarner le désir d'un bonheur partagé. J'ai suivi ces interventions, la profondeur de sa pensée, le désir d'extérioriser ce vœu pour cette Congo, la volonté de matérialiser ces idées dans le développement de ce pays et pour le développement de ce pays à travers ses affaires en tant qu'homme d'affaires, je me suis dit que cet homme a incarné ce désir, le désir du bonheur partagé. Je l'ai rencontré, enfin, je l'ai vu à Luanda sans l'approcher alors qu'il prenait la parole au cours d'une séance devant la communauté congolaise de Luanda, pardon, angolaise de Luanda, sans l'approcher, l'écoutant parler, cet homme m'avait convaincu et je me disais en moi voilà des gens qu'il nous faut pour un Congo nouveau. Voilà des gens qu'il nous faut pour un Congo nouveau. Mais bien dommage, bien dommage, frères et sœurs, il est vraiment dommage de constater que dans ce monde, ceux qui sont bien, ceux qui sont vrais, c'est ceux là qu'on critique, qu'on vilipende, mais ceux-là qui sont mauvais, c'est ceux-là à qui on fait des éloges. Et c'est cela que nous vivons malheureusement dans notre monde aujourd'hui. Où le fraudeur est en train de glorifier la fraude, l'imposteur est en train d'ériger les monuments à l'imposture et les gens acclament, les gens applaudissent, les gens festoyent, par-ci, par-là, on sabre le champagne parce qu'on a devant soi un imposteur érigeant son monument à l'imposture. C'est bien dommage. Mais nous disons qu'en bien même que ce qu'il a su faire ne nous a pas tous atteints, mais ceux à qui ce bienfait est arrivé sont là en train de témoigner, de témoigner de ce qu'il a été, de témoigner de ce qu'a été ce monsieur, de témoigner de la générosité qui sortait de ses expressions, de ses faits et gestes, de ses dits et même de ses pratiques concrètes devant tout ce qu'il lui demandait de voler à sa rescousse. C'est pourquoi nous disons frères et sœurs que l'évangile lui colle à la peau et nous prions cette Eucharistie en s'élèvant la vie qui vient pour que Dieu voit, pour que Dieu nous entende, pour que Dieu comprenne que nos larmes qui sont versées sur nos joues sont là l'expression de l'amour que nous avons reçu de lui et que Dieu se souvienne de lui et nous savons que Dieu est en train de se souvenir de lui car une telle âme ne peut aller à la perdition mais plutôt qu'être accueilli par ses dieux qui l'a servi à sa manière à travers ses affaires au devant de son peuple. Oui, mes frères, mes sœurs, nous célébrons cette vie dans question dans la première lecture où Paul est en train de consoler les cœurs attristés et les âmes en peine suite à la mort parce que lui-même Paul s'entend à sa mort prochaine il sait que par sa mort beaucoup de cœurs seront attristés après lui et il prend la parole en écrivant à ce peuple pour lui demander d'avoir ce courage ce courage qui confirme le travail qu'il a réalisé ce courage qui confirme la couronne de gloire qu'il attend ce courage qui leur donnera à la force de lutter après lui pour que l'homme soit des roues et que le nom de Jésus à jamais soit loué. Et on finit le texte Paul finit le texte en disant retenez ce que je viens de vous dire réconfortez-vous et c'est sur ce mot de Paul frères et sœurs que je voudrais finir pour vous dire vous qui êtes touchés plus que nous autres vous de la famille vous les amis proches je voudrais finir mon mot en vous disant ce même mot de Paul réconfortez-vous soutenez-vous réconfortez-vous en faisant le bien car il n'y a pas mieux que ça comme l'a dit Jésus il n'y a pas mieux que de donner sa vie pour celui qu'on aime il n'y a pas mieux n'est-ce pas de donner qu'à recevoir il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir soutenez-vous réconfortez-vous en cherchant plus à faire du bien autant l'a fait notre frère c'est en vous soutenant en volant la rescousse de moins que vous de plus faible que vous que vous aurez n'est-ce pas à incarner cette valeur de la mort qui vient après cette vie qui passe pardon de la vie qui vient après cette vie qui passe cette mort heureuse que nous a promise notre Seigneur Jésus-Christ cette vie allais-je dire qui ne s'éteindra jamais cette vie que Dieu nous promet cette vie qui vous attend vous ne pouvez l'obtenir qu'en la gagnant ici-bas ce paradis ce paradis qui nous attend ce bonheur qui nous attend nous les gagnons ici-bas ce bonheur c'est en volant la rescousse de plus faible c'est ce qu'a fait notre frère c'est ce qu'a fait celui que nous pleurons c'est ce qu'a fait toute sa vie syndicat d'Ocolo il a volé à la rescousse de pauvres de faibles de démunis et c'était sa manière de vivre d'espérer cette vie qui vient après celle qui passe et bien mes frères mes soeurs les paradis où il se place où est placé notre frère syndicat ces bonheurs qu'il reçoit aujourd'hui on ne peut les gagner après la mort c'est pendant la vie c'est pendant qu'on vit encore mon frère ma soeur ton ciel tu as à le gagner pendant que tu vis encore c'est ici qu'on gagne ce ciel c'est ici qu'on mène le combat pour le ciel c'est ici qu'on mène le combat pour le paradis et lui a mené son combat il attend la couronne de gloire le travail qui reste à faire c'est celui que Dieu attend de toi c'est ton travail à toi c'est mon travail à moi nous qui restons encore aux pèlerins sur cette terre des hommes voilà pourquoi par cette carité nous allons encore demander que les seigneurs nous assistent tous qu'il nous donne encore cette force pouvant nous aider à comprendre le malheur de l'autre et aller au devant de lui pour lui apporter un souffle pour lui apporter le peu dont il a besoin à travers tout ce que nous pouvons disposer comme grâce comme bonheur puisse l'éternel accorder à notre frère cette couronne de gloire qu'il a promise à tous ses élus puisse l'éternel accorder à chacun de nous la force de l'huité pour que cette couronne de gloire nous soit également accordée quand nous passerons ce monde quand nous traverserons le fleuve de la mort pour embrasser Jésus qui vit éternellement Amen Obrigado. 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 Para os que sofrem, para que eles nunca se abençam de Deus, juntos, prions. Para todos os homens, para que sua vida na terra se deva mais fraternidade e mais justa, juntos, prions. Para todos os homens, para que sua vida na terra se deva mais fraternidade e mais justa, juntos, prions. Para todos os homens, para que sua vida na terra se deva mais fraternidade e mais justa, juntos, prions. Prions, Senhor, Deus que sauve todos os homens e não quer que um único de eles se perde, exaça a praia do teu povo. Por Jesus, o Cristo, nosso Senhor, que reine com você, na unidade do Espírito Santo, Deus para o século de séculos. Vem-nos a soar. 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 Amém. 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 Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. 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 serviteur syndicato do colô que tu viens d'appeler auprès de toi puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils accorde lui de participer à sa résurrection souviens-toi aussi de nos frères de nos soeurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie dont toi seul connais la voiture reçois-les dans ta lumière auprès de toi si on nous tous enfin s'y réunit particulièrement la famille biologique et des syndicats nous implorant ta bonté permet qu'avec la vierge marie la bienheureuse mère de dieu saint joseph son chasse d'époux avec les apôtres et les saints de tous les temps les bienheureux Isidore et Amorité qui ont vécu dans ton amitié nous allons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton fils bien-aimé par lui par lui Amém. 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 que a fé do Senhor seja sempre com você. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 para ele o séjour terrestre. Ele está emprasando uma nova vida, mas ele nunca resta em memória. O que é importante é materializar essas ideias, de perenizar essas ideias, essas pensas, essas decisões, é assim que podemos lhe dar nosso homagem ao longo do tempo que ainda nos resta a viver. Nós pedimos também para nós mesmos a graça, se não de lhe copiar, mas de fazer como lhe a osado fazer, não seja que osar a nosso retorno, fazendo o bem, fazendo o bem aos outros. É isso que nos vale a vida eterna. O céu, nós ganamos aqui. O céu, nós ganamos fazendo o bem, fazendo o bem aos outros. E esse combate, nós não esperamos a morte para lhe fazer. É quando a vida, nós ganamos o Ciel. Priemos ainda, Senhor. Eu gostaria de se levantar para a conclusão. Você que é mais forte que a morte, Senhor, nós te pedimos para o nosso irmão para o syndicato do colo, que vem de quitter essa vida, permitam que, purificados por esta Eucharistia e desgagados de suas faltas, eles conheçam a joia da Resurrection. Por Jésus, o Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, que reine com você na unidade do Espírito e hoje, amanhã e para o século dos séculos. Amém. Eu gostaria, no nome de S. Eminência, o Cardinal Archevêque, em pécho e retenido por alguns impératis horários, de dizer todas as condolências à la suite dos mots que vem de pronunciar S. Monseñor Kisonga. Nós exprimamos as condolences chrétiennes à toda a família do colo, aos amigos e conhecimentos, a todos os que são frappados, de près ou de longe, por esse essai inopinado. E eu gostaria de reiterar o vœu e souhait de S. Eminência, o Cardinal Archevêque, que você garantirá sua presença no 40e dia que você será organizado ao cours da Eucharistia que ele mesmo vai presidirá na Catedral Notre-Dame do Congo. Em nome de S. Eminência, Encore une fois, chers amis, toutes nos condoléances. Que o Seigneur soit avec vous. Amém. Amém. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amém. 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 a Zizek e as fúnebras da Sindica do Colo, com o fundador da ZAP e membro dos órgãos sociais da empresa. Acabamos de acompanhar a missa no Museu Nacional da República Democrática do Congo e já de seguida vamos ter um poema recitado por Francis Lusaqueno. Eu vou lir um poema, um poema em membro do Sindica do Colo, um poema recitado por uma jovem, sua filha, minha filha. Queridos parados, Sindica, Tu me manques déjà beaucoup, j'ai de la peine. Rêve de ton visage avec ses couleurs, tu es parti brusquement et sans la douleur, sur la terre de Dieu qui nous a vus naître. Oh, j'aurais aimé plus te parler, plus te connaître. Malheureusement, le temps n'a pas pu le permettre. Malgré tout, ne pas t'oublier te permet d'être. Les souvenirs que j'ai de toi sont à jamais inscrits dans ma mémoire pour toujours aimer. Celui que tu es sera éternellement. Les hommes, ils peuvent mourir, mais certains laissent le monde façonné par leur demain. Je t'admire pour ton art et tout est bien fait. De belles choses, tu en as fait, je le sais. Ta filleule qui t'aime, Marie-Lise Loussa-Koueno. Va en paix, Mpangui. Bonjour à tous. Le syndicat était pour moi cousin, frère, ami et compagnon de Lutz. Dieu qui appelle les générations a voulu qu'il fasse partie de notre génération. Il a été une étoile pour plusieurs d'entre nous. Il a brillé dans cette génération. Il a brillé dans notre génération, par sa grande générosité de cœur, toujours disponible, avec sa grande qualité d'écoute. Il a désiré et encouragé l'excellence pour tous et particulièrement pour ses proches. Mais voilà, il a été une étoile filante. Il part trop tôt, beaucoup trop tôt. Il signifie qu'il a rêvé d'un peuple africain, auteur de son histoire. Il a rêvé d'un peuple auteur de sa prospérité. Nous sommes tous, aujourd'hui, héritiers de ce rêve. Nous sommes héritiers de ce patrimoine immatériel et universel qui nous lègue la connaissance. Une pensée particulière, une pensée très émue. Pour Isabelle, son épouse, ses cinq enfants, Tante Anne, Ndona, Nkembi, Manzanza, Luzolo, mon père André Ngo, Tante, Kengé, ainsi que chaque membre de notre grande famille. Et c'est au nom de ma famille, la famille paternelle du syndicat, que je remercie le Seigneur de nous l'avoir donné. Nous avons été fiers de qui il était. Et nous resterons fiers de son parcours. Que chacun de nous, amis, frères, que chacun de nous, amis, frères, compatriotes, retiennent de lui le meilleur, l'excellence dans la simplicité et la détermination. L'Éternel nous a donné syndicat. L'Éternel nous l'a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni et que son âme, l'âme de mon cher frère, repose en paix. Merci. Applaudissements 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL À sa culture et à son histoire. Chacun d'eux est également une facette de son caractère. Ensemble, ils forment le tableau de sa vie qu'il construisait comme une œuvre d'art. Sim, a vida de Sindica era a alegoria de um chef-d'oeuvre. Ele a vivido como uma performance. Ele nos apartia, por sua qualidade e seus talentos, de continuar a lhe dar vida. Do longe que eu conheço, Sindica sempre teve uma santa horror de injustiça. Ele tinha uma experiência que apenas os que l'ont atravessado podem ver em trovar os maus. A chute, a vindo, programada, planificada de seu pai, a profundamente marcado sua vida. Ele é des douleurs que l'on cache por pudeira e ferte. Em vez de le pousser ao fatalismo e à l'abatement, l'adversidade levou Augustin, seu pai, a se bat-se por honor de seu nome e de sua família. Le récit que tu m'as confié lors de nos exercices d'écriture, ao qual tu attachais uma grande importância, eu quero le livrer à todos os que estão vindo aqui te célébrer. Evoquant son pai, Sindica me diz, eu le cite, Une noite, ele m'a réveillé dans un état de grande agitation. Alors qu'il avait l'habitude de m'appeler par le téléphone interne, cette nuit-là, il a ouvert la porte de ma chambre e m'a demandé de l'accompagner. Au lieu de s'asseoir sur sa chaise habituelle, il s'est assis sur le grand canapé en me demandant de m'asseoir en face de lui. Il m'a regardé avec un air grave et avec sa voix profonde dont on a le sentiment qu'elle était faite pour annoncer la fin du monde. Il m'a dit, «Sindica, je t'ai fait naître un prince, je vais faire de toi un roi. » C'était la seule chose qu'il avait à me dire. Avoir à ce point été aimé par cet homme et en même temps avoir le sentiment d'avoir été son antithèse est un sentiment particulier. Il s'est reconnu en moi comme un prolongement de lui-même. C'est quelque chose qui a forcément inoculé en moi une graine, une envie irrépressible de briser les chaînes. Avec le sentiment que le nom que je porte, « Syndica » était finalement un nom destiné qui tient à l'idée portée par cette phrase du père Aroupé « Être un homme pour les autres ». Dans tout ce que j'ai fait depuis, j'ai toujours eu une grande paix intérieure. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait sous mes pieds ce filet de sécurité. Ce qui me permet d'avancer comme un funambule sur une corde invisible avec une facilité déconcertante vient du fait que j'ai toujours le sentiment que ma vie n'a pas encore commencé. J'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'était qu'une préparation. Fin de citation. Du combat de son père, Syndica a pris une force vitale qui l'a conduit lui aussi à ne jamais baisser les yeux, à résister et à se battre sans relâche. De cette injustice, il a cultivé le besoin impérieux de la réparation et le devoir de ne jamais céder à l'usure de l'âme. Toute sa vie, Syndica est demeuré une fenêtre ouverte sur son prochain, un regard au-dessus de l'indifférence, une voix au milieu du silence. C'est à cette époque, lors de son retour au Congo, que je l'ai connu. 25 ans de vraie fraternité qui ont toujours commandé une extrême discrétion. Je veux ici que chacun sache qui était Syndica. Isabelle, Anne, Manzanza, Luzolo, vous les enfants, Mandona et Kambi et tous ceux que les circonstances ont empêchés d'être à vos côtés à chaque heure de votre peine et de votre douleur font ici, furtivement, par le cœur et la pensée, le vertigineux trajet qui nous sépare. Avec Conema, Greg, Louis, Pascal, Moi, Patrick et une poignée d'amis fidèles qui sont ici, j'ai eu le privilège d'être de ceux qui ont vu s'annoncer, se former, puis grandir un homme hors du commun, un être lumineux par la beauté, la grandeur, l'indépendance d'esprit, l'autorité et l'amour. Dans la fidélité, nous apprenons à n'être jamais consolés. Nous touchons tous au temps cruel du suprême désespoir. Nos larmes tracent le sillon des souvenirs qui rendent son absence infiniment douloureuse. Mais, il nous appartient, aujourd'hui, d'entretenir jalousement l'horloge de la vérité, celle dont les aiguilles n'indiquent pas chaque heure du temps, mais la beauté de l'œuvre réalisée par syndicat, de sa vision, de ses combats. Ce devoir de vérité, nous le lui devons, car de tous, syndicat était d'une nature désintéressée et généreuse. C'est l'homme, parmi ceux que j'ai connus, qui savait le mieux donner de sa personne et partager tout l'or de sa nature. En réalité, il ne partageait pas. Il donnait, par l'éclat de sa présence, les conquêtes de sa pensée, les mots choisis de son discours, l'envie de l'accompagner sur son chemin. L'envie de l'accompagner sur son chemin. Syndicat était, bien comme son nom l'indique, l'envoyé. Je t'ai fait naître un prince, je vais faire de toi un roi, avait dit son père. Prince, syndicat l'était, absolument. Il en avait toutes les qualités, physiques, il avait la beauté. Morale, il avait profondément ancré en lui une noblesse de cœur, une distinction naturelle, jamais feinte, un courage qui le portait à se mettre en danger et à relever les défis sans renoncer jamais. En tout, il pouvait exceller, tous, nous pouvons le dire. Il avait quelque chose de rare dans sa manière d'être. Il a porté très haut des valeurs souvent oubliées ou négligées telles que les gestes d'attention, l'écoute, la courtoisie, l'empathie et la retenue en toutes circonstances. Il avait quelque chose de chevaleresque. Il pouvait exprimer mieux que tout le monde la beauté du geste. Ces gestes, il savait les poser sans jamais obliger. Il avait le sens du geste gratuit sans rechercher les fidélités, mais en cultivant la fidélité. Être un homme pour les autres, cette phrase du père Aroupé était sa ligne de conduite. Il était aussi l'homme des blessures cachées, mais toujours d'une élégance extraordinaire. De ces blessures, il fera sa force, sa force intérieure, qui lui permettra de réussir dans tous les domaines qu'il va embrasser. Tout chez lui paraissait facile. Rien ne l'était vraiment. Dans tous les domaines où il s'investissait, il donnait l'impression d'embrasser toute la connaissance. Rien ne lui était étranger. À son talent et à son éloquence naturelle, syndicat alliait les qualités d'un travailleur en quête permanente de perfection. Son intelligence était le fruit de ses lectures, de ses recherches passionnées et de ses rencontres. Pour lui, la formation n'avait rien d'académique. Elle était un souci permanent. En toutes choses, il refusait de se contenter de la surface pour entrer dans la profondeur. Que ce soit dans le monde des affaires, celui de la culture et des arts ou de l'engagement social et politique, il y avait toujours en lui de l'épaisseur. Une forme de spiritualité le poussait au dépassement, à chercher le meilleur et à ne pas se contenter des fruits du hasard ou des circonstances. Il voulait toujours aller forcer le destin. Rien ne les expirait plus que la capitulation devant la difficulté, la démission devant l'adversité, la renonciation devant l'obstacle. syndicat est aussi l'homme qui s'est enrichi de ses rencontres. Il savait combien il était redevable de toutes ses expériences humaines. La plus belle d'entre elles aura été Isabelle. S'il lui est un jour l'envie de faiblir, cet amour lui donnera toutes les raisons de continuer à se dépasser. Syndicat n'eût tout à fait été syndicat sans le regard d'Isabelle, exigeant comme il le voulait de lui-même, bienveillant comme tout homme l'espère dans le creux de l'intime. Cette rencontre lui permettra également d'avoir un père de substitution auquel il vouait une profonde admiration et auprès duquel il a continué à former son caractère et à tracer sa destinée. Du petit enfant métis guidé par sa maman, les yeux écarquillés devant les merveilles du monde dans les musées, aux plus grands collectionneurs d'œuvres d'art africaines, la vie de syndicat est le récit d'une transformation, d'un parcours vers l'homme sensible. C'est parce que Anne, sa maman, a su, comme le chante l'artiste, le prendre par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, le prendre comme un roi qu'il est devenu syndicat. Il faut convoquer Kamaralaï, Sangor, Césaire, Cheikh Antadiop, Amadou Koulouma, Katebiassine, pour mieux comprendre syndicat, et son irrépressible volonté de restituer à l'Afrique sa dignité et sa grandeur. Syndicat, usant comme personne de l'art de la formule, tu as résumé en trois mots le sens et la direction de ton engagement pour l'Afrique et les Africains en nous invitant à apprendre à désapprendre. Apprendre à lire la carte du monde en inversant l'épaule. Apprendre à faire de l'Afrique notre point de référence. Apprendre à nous regarder nous-mêmes d'une manière dignifiante, objective et fière. Apprendre à ne pas cultiver la douleur de notre mémoire, mais plutôt la force qui nous permet de briser les chaînes de notre destin. Apprendre à nous recélébrer autour de nos valeurs et de nos cultures. Ce qui t'émouvait dans l'art africain au-delà de la beauté, c'était sa vocation à matérialiser les émotions. À l'image de ces œuvres qui, dans ta maison, à la nuit tombée, te regarder droit dans les yeux et jusqu'au plus profond de ton âme. Tu as rendu vie à l'art d'Afrique en le partageant avec les enfants d'Afrique. Fidèle à ta conduite, un homme pour les autres, ta collection n'était pas destinée à rester dans tes salons mais à voyager. Tu voulais que le monde la découvre autant qu'elle ne découvre le monde. Tu n'as pas voulu t'arrêter à être un collectionneur. Tu es devenu un mécène et tu as poursuivi ta route en menant tambour battant le combat pour la restitution des œuvres à l'Afrique. Quelle qu'en soit la beauté et la valeur, ce n'est pas la restitution des objets que tu recherchais. C'était bien plus. C'était recouvrer la dignité due à l'Afrique, à son histoire, à sa culture, à ses peuples. Tu voulais que les Africains, à travers leurs œuvres retrouvées, se réapproprient tout simplement l'Afrique. À l'image de Dundo en Angola, combien de musées te devront demain le retour dans leur galerie des trésors pillés à nos ancêtres. Ce n'est pas cette reconnaissance-là que tu recherchais. Tu ne recherchais pas les honneurs. Tu étais superbement fière de ton continent. En formidable conteur, tu savais mieux que personne en parler, évoquer son passé, ses héros oubliés, ses empires, ses rois, ses princes, de Sundiata Keita au roi Congo, de la reine Jinga à Chakazulu, de Patrice Lumumba à Nelson Mandela. Tu possédais le récit de l'Afrique, de ses légendes, de ses mythes. Artistes, marchands, collectionneurs, curateurs ont jalonné ta route. Ils ont pour nom Fernando, Kendall, Didier, Binelde et tant d'autres que tu as croisés. Sur ton chemin, tu as inspiré, séduitant de personnes à qui aujourd'hui tu manques cruellement. les messages qui nous viennent du monde entier, de tous les continents, jusqu'aux villages les plus reculés du Congo, ne parlent que de la fierté que tu as inspirée, de l'espoir que tu nous as insufflés, de la confiance que tu as réveillée, notamment parmi les jeunes, pour qu'ils prennent en main leur destin. Quel privilège ! Quel privilège ! Quelle richesse ! Quel bonheur de t'avoir connu ! Tout le monde nous dit continuez, continuez, continuez ! Nous te le devons bien. Cela donne un sens et une direction à nos vies. Tu étais moins seul que tu ne l'as jamais cru. Ta mort, c'est un signe de ponctuation, d'interrogation. Mais ce n'est pas un point final. Tu es dans une autre dimension. Nous sommes en colère contre toi, syndicat. L'amertume... L'amertume domine nos larmes. Ton départ nous laisse désemparer. Pas toi. Pas maintenant. Pas comme cela. Mais qui sommes-nous pour décider de la manière et quand tu devais partir ? Quel genre de départ aurions-nous souhaité que tu aies ? Qui sommes-nous pour en décider ? On prend acte. On prend date. Tu as fait ta part. Mais quelle part immense. Tu aurais pu rester tranquille dans ton confort en distribuant les cartons rouges et en jouant aux arbitres des élégances à partir de ton salon. Mais non. Ce n'était ni ton genre, encore moins ton style. Tu t'es mêlé au peuple en t'investissant totalement. Tu as parlé, tu as rassemblé, tu as rédigé un appel, tu as marché contre l'injustice et pour la dignité. Tout cela, tu l'as fait. Cela t'a valu un exil, des faux procès. Nous sommes fiers de t'avoir connu. Ton départ est impossible à accepter. Nous avons tous les yeux rougis par le feu que tu as allumé dans nos âmes. Comme le tison qui survit sous des cendres froides jusqu'au jour où nous nous reverrons. Ton nom, ton souvenir, ton évocation ne cesseront d'allumer une flamme dans nos cœurs. Au revoir, syndicat. Merci pour tout. Prends soin de nous. Il est 12h30 à Kinshasa, il est 11h30 à Londres. Nous reviendrons à Kinshasa tout à l'heure. Et après la missa, en Kinshasa, au Monde du Monde de la République Democratique du Congo, nous suivons la message de familiares, de amis, de compagnieurs de vie que bien parlent du homme que a été syndicat et de la sauvage que déjà de l'aise. Ce sont les derniers moments à partir de Kinshasa et déjà de seguida nous continuons avec la cerimônia fûnebre en Londres et de l'aise et de l'aise de l'aise. República Democrática do Congo, o país onde nasceu Sindica do Colo, e vamos seguir agora para Inglaterra, para Londres, onde vai acontecer a cerimónia fúnebre de Sindica do Colo na Catedral de Westminster, em Londres. Exatamente uma catedral também conhecida como Catedral Metropolitana do Preciosíssimo Sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a ver agora imagens do exterior da catedral, onde então vai acontecer mais uma cerimónia fúnebre, em memória de Sindica do Colo. Sindica do Colo que, desta forma, com esta emissão, está a ser homenageado também pelos trabalhadores da ZAP, uma vez que ele fazia parte dos órgãos sociais da ZAP, está na origem da fundação desta empresa, e desta forma quisemos então também homenageá-lo e honrar a sua memória. Estamos a ver neste momento o transporte do caixão, que carrega Sindica do Colo. Vamos ver esta imagem então da entrada do caixão na Catedral de Westminster, em Londres, onde será acompanhada então a missa fúnebre. O nome do Senhor Jesus Cristo, que carrega Sindica do Colo, em nome do Pai, e do Espírito Santo, que carrega Sindica do Colo, em nome do Pai, e do Espírito Santo, que carrega Sindica do Colo, em nome do Pai, e do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Espírito Santo, em nome do Pai, eternal glory. Satsang with Mooji 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 Amen. Satsang with Mooji 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 Satsang with Mooji